Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como criar uma playlist no YouTube. Já aqui no app do YouTube, acesse o seu perfil. E aqui você vai encontrar a opção de playlists. Aqui você pode arrastar a tela para um lado e então apertar em nova playlist. Ou então vá na opção de ver tudo. E por fim aperte em criar nova playlist. Aqui vai aparecer vídeos que você assistiu recentemente. Se você quiser adicionar algum vídeo daqui, você já pode. E se não quiser escolher nenhum, é só apertar em próximo. E agora você vai escolher um nome para essa playlist. E por fim, você pode alterar a privacidade dessa playlist. Se você não tem um canal, deixe como particular. Por fim aperte em criar. Para o pessoal, é só atualizar a página que já vai aparecer a sua nova lista. E agora a gente vai adicionar vídeos. Você vai pesquisar e vai abrir o vídeo que você quer colocar na lista. Você vai deslizar essa parte e vai apertar em salvar. O vídeo vai ser salvo na última playlist que você criou. Se você apertar novamente em salvar, você consegue ver melhor em qual lista você quer salvar. É basicamente isso. Você consegue salvar qualquer vídeo dessa forma. Pessoal, atenção. Se você quer salvar vídeos do seu canal, você vai apertar aqui em seus vídeos. Escolha um vídeo e aperte nos três pontos. Aperte em salvar na playlist. E por fim, escolha em qual playlist você quer salvar. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí